Beleza, aqui quem fala, hoje eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo aqui pro canal, dessa vez o... Eu não sei qual é esse, qual é o... na sequência, mas é o outro vídeo do CubeScape, da série que eu tô fazendo aqui com o Ninja da Água Olá galera, esse é o Case 23, ou o Caso 23 É, o Case 23, tá certo? Português e inglês É o Case 23, exatamente É tipo... Volt Roubei É muito rude É, é Let's Ganhar Let's Ganhar É, Let's Ganhar galera Nós Let's Ganhar The Game Virou, The Game Virou Parece que The Game Turned Down, não é mesmo? É, The Game Turned Down, completamente The Jogo Turned Down Bom, esse jogo aqui, a gente vai ter que dividir ele em 4 capítulos Por causa que são 4 capítulos, como vocês estão vendo ali, né? Chapter 1, barra 4 E aqui, a cena do assassinato Essa foi a cena mais esquisita, mais estranha que eu já vi na minha longa carreira de detetive de homicídios Então, a primeiro momento, eu fiquei parado na sala Eu fiquei parado dentro da sala, alguma coisa assim, né? Eu... Não, é, na primeira vez, eu acho que na primeira vez que eu pus os pés naquela sala Ah, ó, tá certo, a primeira vez que eu pus os pés naquela sala Eu soube que havia alguma coisa a mais do que apenas um corpo morto Sim, estranho, cara É Ok, eu apertei play aqui, ele não foi, beleza Foi agora Ok, vamos aqui Tem um relógio ali, eu acho que é a sala do Seasons, né? Pessoal, a gente tentou gravar o Seasons aqui, a gente conseguiu gravar, mas adivinha o que aconteceu? Explica, Ninja Sumiu Não, sumiu a gravação Deu uma demência tripla Não, tipo, não foi, o pior não foi nem mais, não foi nem exatamente a gravação que bugou O que aconteceu mais foi É Não tem nada no teto Ó, uma cutina, deixa eu ver Tem um besouro ali, eu acho que eu dou uma buzina, né, mano Pera um pouco que eu já volto que eu vou fechar a cutina de uma cutina de uma cutina de uma cortina Peraí, 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 vem cá, vem cá O bicho tá no teto O bicho foi pro teto Cadu Eu vou explodir aqui, Cadu Calma aí, né? Olha o bicho, ó, o bicho na janelinha Fui embora, ó, que os inimigos tá aqui, ó, vem cá Cara Ele vai ficar fujo, cadê, viu? Aqui, nossa, eu sou Eu sou um ninja, mano Eu tenho que estar como um ninja Onde eu me esconderia? Calma aí, tá aqui Tá Oi, que é back Oi Ué, ele veio pra cá Tem que tocar aqui? Demência, cura demência Ah, peraí, peraí Ô ninja, sabe uma coisa que eu descobri, cara, recentemente, vendo o vídeo do Vinícius 13? Olha só, tem um quadro aqui Tem esse negócio aqui que dá pra mexer É, o Rust Lake é a mesma coisa do Seasons Cara, o Vinícius 13 roubou a sua ideia A sua ideia aí do ninja do ar Opa, tem uma baratinha tá aqui Ele colocou aquela musiquinha triste do Naruto Se a gente conta Se a gente conta, acontece alguma coisa Dá lá, dá lá Do Copstrike Copstrike no filme Eu ganhei um papel aqui Que que é isso aqui? Não sei Quarto Em Arliss Eita, essa parte aqui é uma É uma das cenas do Arliss A gente não gravou pra vocês O que foi hoje Porque a gente não gravou Não, teve dois Com o propósito de não gravar mesmo Teve dois que não gravou Foi o Arliss e o Seasons O Seasons Só que o Arliss a gente tava com o propósito de não gravar E o Seasons a gente queria Mas não conseguiu E eu consegui arrancar aquela plaquinha ali do Do bedroom Não sei pra que que eu vou usar Ok, eu peguei aqui um negócio de cacto Pra que que eu vou usar uma plaquinha de cacto? Tem um livro aqui levantado Que que é isso? Tá bom Aqui eu achei Como que é? Boneca Russo o nome? Não dá nada, não É boneca Russo O nome daquelas bonecas Que você vai tirando de dentro E até que no final Tem aquele cara preto Do mal Do capiroto Tem uma rosa Eu consigo pegar Não Eita que eu tô ligado isso aqui, mano Mano, tem uns livros aqui loucos Que tu vai ter que fazer uma combinação bugada É qual? O daquele negócio lá da boneca russa? Ah, dá pra me fechar de novo Não Isso aqui é uma rosa ainda Ok, o que que eu faço com isso? Vou colocar um por um Calma aí, vamos pensar Cadu, temos que pensar Cadu, por que que eu não tá pensando? Bom, faz sentido aqui, né? Tem uma bonequinha aqui Que ela tá segurando a rosa Surgiu um peixe Ah, eu acho que eu vou colocar isso aqui Junto com o peixe Isso aqui pelo menos parece ser um peixe Tem barbatana e tal Eu acho que eu descobri a sequência Ah, agora o sangue vai Com a bonequinha com faca Eu tô tentando fazer um lance aqui dos livros, mano Olha aqui, isso aqui é louco E agora o homem vai pro pássaro E o pássaro transforma numa chave E a chave eu pego a chave Sabe por que eu pego a chave? Porque sim Eu quis Porque eu quis Simples assim É porque eu sou boladão, meu Meu amigo Tem uma chave aqui que eu faço com essa Eu acho que eu abri aqui um negócio E agora eu tenho Eu tenho Mariposa 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 Esqueci o nome Olha, livros Eu vou pegar um aqui pra ler Ah, eu acho que eu entendi É o do livro que você tava falando Que tinha que fazer a sequência Nossa Pera, então Pelo que eu entendi aqui Parece É pelo desenho E a cor E o desenho Então, bom Aqui, pelo que não tem nada Aqui eu acho que eu melhoro Se começar a print Ai, mano Eu acho que eu fiz a sequência errada Que droga Desce aqui que vai pra cá Deixa pra cá Pera, eu acho que eu consegui Desce pra cá Não consegui nada Droga Desce vai pra cá Pra Nossa, não Pra E pra cá Pra cá Pra cá E Pra cá E Ué, o que que eu Dá? Nossa, parabéns pra mim Eu sou Pra cá É, pra cá Pra cá não Pera, volta Aqui Aqui Não bugou Pensa, pensa, jogo bom Pensa, jogo bom Não Burro, cara Não sei mais Como eu continuo Ah, pera Não Fiz a sequência errada Aqui Pra cá, pra cá Pra cá Pra cá Pra cá De cá pra Não sei Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Ok Daqui Pra Ok 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 Pra cá Daqui Pra cá Depois Desse Aqui Ele vai Pra Esse Desse Pra Esse Desse Pra Ok 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 E agora Ai mano Ai mano Ai mano E agora Ok Eu Eu tinha que colocar Eu tinha que colocar os livros Ali em cima Pra poder abrir isso aqui Que é uma Gaveta Não Eu consegui Eu sou um mítomo Ela vai ter um código Eita Ok Tem uma boneca aqui mano Não consigo voltar Voltei 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 Agora foi Voltou Tem um pássaro dentro dessa boneca Que tem uma moça Que tem um Gross Que tem um Isso aqui é um É o bicho lá Aquele cara Não Dá pra colocar esse negócio aqui Eu acho É Tá certo Tá E a rosa na boneca E aqui tem três Eu tenho que fechar todos aqui Eu tenho o Russ Lake Russ Lake Deixa ali no cantinho Ué não Opa Calma aí Virou um peixe mano Ah calma aí Eu tenho que fazer relacionado Então Acho que esse troço aqui Esse troço parece o peixe Então fecha Opa Isso aí mesmo O inseto sumiu O inseto faleceu Não tem nem isso E agora Nesse cara aqui Eita Não Tá Mais um papel O cara não era importante Então tá O cara não era importante Onde que eu ponho essa chave Ah é o insetinho Filho da mãe Escondido ali Beleza Acho que agora ele foi Não Ele foi pro teto Ele foi pra aqui pro lado Tá aqui de novo Agora ele vai vir pra cá E aí Opa Sabia mano Eu deduzi automaticamente Que era alguma coisa ali Beleza Agora ele tá aqui Tá Agora tem uma chave O que eu faço com essa chave Abra a gaveta Não Não abre a gaveta Eu abro essa outra gaveta Essa porta E agora eu tenho outro papel Beleza E o que eu faço com esse outro papel I don't know I don't know Maybe Essa caixinha eu já vi várias vezes Meu amigo Quatro Quatro Oito Ai Então quer dizer que eu tenho Um é um cubo pegando fogo Dois é uma mão pegando fogo Três é uma casa pegando fogo Quatro é um olho pegando fogo Da hora Um olho pegando fogo Ah o saruto Beleza Eita a porta Tá sumiu mano Ok eu tenho aqui Curtinha Vincent van Gogh Ah o negócio lá que a gente pegou Lembra Aquele ferrinho Acho que dá pra colocar na cruzadinha Pois é O ferrinho Cacto então Qual ferrinho Neoboxuma É isso aqui Parece ser Eu não sei lá Eu ia colocar nos anos Mas o cacto É o que melhor parece Beleza então vamos lá Ué O papel sumiu O que mais dá pra fazer aqui Tem o cofre Trancado né Porque ninguém vai deixar O cofre aberto Tem esse negócio aqui Que eu ainda não entendi Deixa eu ver Dá pra colocar o charuto Pro peixe fumar Não Sei lá Vai aqui né E a mosca Ó dá pra colocar a mosca Eu lembro que isso aqui Ah Então isso aqui Meu papel foi parar ali Loucão mano Eu joguei meu papel do olho Ali longe O que que falta é essa Apagaio Nada Parote Parote Tá Que que é esse telefone aqui Eita Tá caindo Eu vou mudar pro Peixe Ah tem como pegar o charuto Eu acho que eu vou dar pro peixe Mano Que que é isso aqui Ah essa é a cruzadinha Que tu disse Sim Pera onde Pera onde Pera onde Pera Pera aí Pera aí Ah pera aí Se tá pedindo o nome dele Mentira E aqui tá Vicente Van Gogh Bedroom in Eu tenho que fazer o que Tu disse pra mim Que tem como usar Nossa eu tenho que tocar aqui Beleza Arliss Vai ser alguma coisa Vai ser alguma coisa O que aconteceu Nada Ok então vamos colocar E o peixe comeu o cigarro mano Não ele comeu a mosca Acho que é uma mosca Eita a mosca tá caindo É uai Tô pronto o peixe 11 minutos de gravação Caraca Vamos lá Vira 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 Pois é Ele está caindo na diagonal Tá indo E aí Algum dia ele chega lá Beleza Tem mais agalume Eu tenho que dar um pra cada Então eu vou mudar pra coxa agora Eu coloquei um agalume na concha Ele virou agora um Apareceu um dedo ali E jogou ele de volta E agora ele está aceso Mano vamos dar pro camarão Vai que Vai que o camarão quer né Então vai agalume meu Tem que ter tipo Flies aí Pois é Não era pra dar pro camarão Então agora Eu tenho que dar pro peixe Eu acho que é O agalume Se o camarão não come Acho que é pro peixe mesmo Quando o camarão não come Então eu vi O peixe comeu E agora o peixe Comeceu E virou uma chave E essa chave Eu posso usar pra abrir Olha só pra tirar o nome Eu acho que esse nome aqui Ele deve Tem alguma coisa a ver com aquela cruzadinha Também hein Eu fui Eu consegui pegar todos aqui Eu consegui pegar o dois Deixa eu ver O cubo A mão A casa E o olho E o olho E aqui tem O cubo A mão A casa E o olho Ah eu acho que eu entendi Mas pera um pouco Eu ainda não entendi Da onde que tá o símbolo Nisso aqui O olho é o que mano Não consigo enxergar daqui O olho esquerdo O que eu tenho que fazer com Eu acho que eu tô tentando ver aqui O olho É o quadrado Opa O cara que tá ali Me lembrei Dá pra fazer alguma coisa Dá Eu acho que dá pra fazer alguma Ah dá pra você queimar aqui O negócio com o cigarro O cubo Aí depois era o E o que que tem como Queimar com o cigarro O que que eu tenho que A imagem Se você pegar o cigarro E você clicar nela Você consegue queimar E dá pra ver o que que tem atrás Beleza O cubo Sério? A mão Ah peraí Ah tá O cubo era em cima né A casa ali embaixo O olho é o símbolo esquerdo E o esquerdo É o olho esquerdo É um quadrado Beleza Vou anotar aqui É círculo Seta pra baixo Onde é que tá a casa Nessa imagem O mais Sem o negocinho no meio E o quadrado Sem tá em 3D Ah tá anotou aí Então tá GG Ah me passa aí a resposta Cola da prova Beleza O olhinho Como é que eu já vou colocar aqui As respostinhas lá Eu passei o olho Porque eu tenho demência Ah beleza aqui Olho Tu disse que o cacto Tem como servir na cruzadinha né Pra baixo sim Setinha pra baixo É cacto mesmo Tá ligado Aham Aí depois agora o negócio aqui A mira sem o negócio no meio O que que eu tenho que fazer Eu tenho que arrancar o nome daqui Eu vou deparar do sim Tá em 3D Tá né Era exatamente isso Isso E agora apareceu um número aqui Deixa eu anotar Eita caraca Tá ligado Tá tão frio pessoal Que eu não consigo nem segurar o lápis direito 0,2,4,3,4,3,5,5 Eita Eu rasguei o papel aqui Beleza Tem 0,2,3,4,5,5 Agora volta O que é 0,2,3,4,5,5 O que é isso 0,2,3,4,5,5 Sei lá Eu abri ali aquela gaveta Que apareceu com o símbolo Loucão Pera Você tinha falado Que tinha alguma coisa a ver Com aquele pássaro né Parrot Tem um cofre aqui Como é que a gente abre esse cofre Não sei Você tinha falado alguma coisa Daquele pássaro Parrot Dá pra pegar alguma coisa aqui nele Deixa eu tentar o cigarro Pra queimar alguma coisa Pega o nome dele mano Parrot Tem como tu rasgar o nome do quadro dele Ah o de baixo né Beleza Peguei Agora vamos lá na cruzadinha Que a gente já tem mais os quatro Lacus Fleu É o primeiro né Por causa que é o pintor E Agora Parrot Psittacus Fate Beleza A gente tem o fate E agora Deixa eu ver Tu não chegou a abrir o cofre então Não Não Veio nenhuma coisa pra mim ainda não De nome pra cofre De Senha pra cofre Bom Ah o número Telefone Cara O telefone Deixa eu tentar ligar aqui Era zero O que que tem O que que tem o telefone O que que tem o telefone O número Acho que deve ser algum número de telefone Tem o telefone aqui Deve servir pra mim Ah é Tá Era zero Dois O que Zero Dois O que Zero Dois Quatro Três Cinco Cinco Pois é Pois é Eu tô apertando aqui Ele não quer ir Só assim Ah É Acho que é bom você Tirar o telefone do gancho Pra poder ligar né Beleza Zero É Dois Quatro Vai Zero Zero Quatro Dois Dois O que Três Cinco Três Zero Dois Quatro Cinco Três Cinco Cinco Dois Cinco Ai beleza Eu coloquei aqui a palavra fate na mesa Eu acho que Hello Hello This is Detective Day of Vandermeer Eita Yes Tem que tocar Hello Ok Deixa eu ouvir tal volume Ah Esse é o Rush Lake Is this o Rush Lake Say the word Fate Fate I am sorry Your glasses All right It's That way Tá né Que voz bugada cara Se eu recebesse uma ligação Com alguém falando desse jeito É sério não Eu ia ficar com medo Mas é Não tipo Eu ia ficar com tanto medo Que cara Você não tá ligado Eu ia ficar com Com uma vez Recentemente Eu fui tomar banho cara E não que eu tava sozinho em casa Minha mãe e minha irmã Ainda estavam aqui Estavam aqui em casa também Só que eu fui tomar banho E minha casa tem dois andares Aí no caso O banheiro que fica Tá tudo preto aqui Aí o banheiro tipo Ele fica no andar de cima Aí o banheiro fica no andar de cima E eu tava sozinho no andar de cima Elas duas estavam lá No andar de baixo Cara Na hora que eu fui tomar banho A luz Tipo Tava lá de boa Tomei banho e tal A luz do banheiro Ela não desligou Tipo apagou a luz Não O banheiro ficou gelado E a luz começou a piscar Cara Tipo acendia Aí depois ela ficava apagando Aí acendia Apagava Na moral Eu juro que na hora Eu fiquei com medo Eu comecei a pensar Cara vai aparecer alguma mulher Aqui de branco Com o cabelo todo na cara E vai vir com uma faca na mão Pra cima de mim Eu fiquei já preparado Peguei lá o Sei lá o negócio do shampoo Usa alguma coisa né Pra Beleza E agora Mano tem umas borboletas Aqui no telhado Agora Que tinha uma moça Ficou louca E As borboletas Termaram um código Eu acho que é o código do cofre 1421 Mano Isso não é de Deus não Aquela moça É Ela tava falecida Ela faleceu Que nem os falecidos Do Vídeo do E eu ganhei o que Evidência É isso não 1421 Beleza Agora eu pode 1421 1421 Cadê Acho que é o cofre O cofre era 4 números 1421 1421 Já tem um monte de foto Aqui Ela ficou preta E E E Tá Ok né Por que Então Beleza Galera Então galera Acabou Agora apareceu uma propaganda Aqui né Bom galera Obrigado quem assistiu Até aqui Esse aqui foi o final Da primeira parte Mas lembrando Esse vídeo aqui vai ser Dividido em 4 partes Já que são 4 capítulos Então se liga aí Que o próximo vídeo vai Se liga no próximo vídeo Que ele vai ser o capítulo 2 Então Valeu Falou Ah like favorito Valeu Falou E se inscreve no canal do vídeo Se você não é inscrito aqui também Valeu Falou Pela terceira vez Agora cai Falou Falou